Boa tarde pessoal, aqui é o Landon com vocês, estou em Manville no leilão Muita gente me pediu por esse Corolla 2016 e está somente com 11.500 milhas, tá legal? Esse aqui já é o Corolla S, edição especial Vou falar pra vocês que esse carro aqui nos Estados Unidos em concessionária Vende por 20 mil dólares, 20.700 quase, tá bom? E deixa eu entrar aqui embaixo do capô de uma vez, mostrar pra vocês o motorzinho Quatro cilindros em linha, sentam assim Portanto é tração dianteira 1.8 litros, 16 válvulas E você já pode usar gasolina regular nesse carro, sem problema nenhum Quatro portas, e a transmissão dela é CVT Continuously variable 37 milhas na rodovia por galão Automático Deixa eu ver aqui mais, já falei que tem 16 válvulas, né? Deixa eu ver 132 cavalinhos de força, tá bom? Então não é aquela grande coisa, mas é um carro muito econômico, cara É um carro muito bom Esse carro aqui pra você fazer Uber ou Lyft É uma beleza, cara Sedã, quatro portas Não me diz o preço do... Não me diz o preço assim em anúncio, tá bom? Porque o carro tá muito novo Ele vai valer isso aí mais ou menos Eu tô notando que esses carros aqui no leilão No leilão eu tô passando... Uma média é isso aí, cara Vai vender... Se vende 20 em concessionária, aqui vai vender pra uns 17 Mais ou menos por aí, tá bom? Com essa um pouco de milha que tem aí Mais ou menos por aí Aqui está o porta-mala Com os tapetinhos Edição especial Eles deixam aqui atrás Olha só o desenho, vermelhinho Então imaginem ele lá dentro Vou mostrar lá dentro pra vocês já uma vez Aqui tá o Step E me pediram pra falar que Esse Step nunca tocou o chão Parece que os vendedores de carro aí no Brasil e concessionária Falam muito disso, né? Step nunca tocou o chão, né? Calma, carro novo, né, cara? Os pneus estão tudo 100% Discos atrás Olha só o interior dele Deixa eu apagar aqui o rádio Olha só o interior dele Então os tapetinhos tem aquela... A borda dele é vermelha Nenhuma coisa aqui Tudo vermelhinha, as costurinhas também Bancos de couro Com tecido Tá bem? Confortável Ah, bacana, cara Que a... Toyota agora começou a usar essa... Deixa eu fechar o capô Começou a usar essa transmissão CVT Não sei quando foi O óleo dele é 0,20 Muito fininho, cara Ali tem um Prius Não sei se vocês querem ver É um 2013 com 25 mil milhas Mas eu quero testar Essa transmissão nesse carrinho aqui Tudo tá funcionando, né? Aqui tá falando que tem a... Que trocar o óleo, alguma coisa Vamos ver, cara Eu já mexi o Prius pra trás Pra poder... Tem camerinha aí Legal Quero ver essa transmissão, cara Se ficou bem aqui Eu gosto dessa transmissão CVT Por causa que você não sente Ela trocar marcha Você viu? É suave, cara Você não sente absolutamente nada E... É infinita A... O número de... De velocidade Deixa eu apagar aqui tudo Pra não ter ar aqui dentro Não ter vento na câmera É infinita É infinita o número de velocidade Que esse carro tem Olha lá Viu? Você nem sente, cara Que tá trocando... Tá trocando as marchas, cara Não sente pra nada Muito bacana Deixa eu colocar aqui O centro de segurança Não sei se esse carro tem no Brasil Aqui Esse aqui é o Ford Flex Esse aqui já é o Demeret Não sei se tem no Brasil Deixa eu colocar aqui pros pés Aqui, pelo menos Pra ter um pouco de ar-condicionado Eu tava aqui ontem Mas tava um calor, cara Hoje ela tá tão mal Tá E também Esse carro também tem os shifters Que tão aqui Menos E mais Velocidade Com amor aqui Vai tá difícil Vamos ver Vou apertar aqui por baixo E também tem o Mode aqui Que é Sport Você aperta ele ali Já liga a luzinha lá Sport Ele já deixa a transmissão Nas marchas mais baixas Pra ficar na... Mais Sport O carro Deixa eu aumentar esse... Calor, cara E vai, cara Ele vai tranquilo, cara Muito bom Cara, esses carros aqui São excelentes, cara É muito difícil De você estragar um carro Desse aqui Você pode dar o pau Que você quiser E o carro continua ali Esperando por mais, cara Incrível, cara Os carros são realmente Muito bons Eu já dei o preço pra vocês E também as especificações Agora se eu me lembro Onde que foi que eu peguei É? Ah, peguei dali O que que é isso aqui? Carro amarelo aí, cara Esse daqui é o Cyan Aham Toyota Chama atenção, né? Amarelão assim Se os caras compram Lamborghini amarelo, cara Porque chama muita atenção É isso aí E eu gostei do carro, cara Eu acho que o carro tá bem Os bancos são confortáveis Tudo muito fácil de usar aqui AM, FM XM Cara, é... Tá tudo aí, cara O carro tá... Ó, beleza Funciona muito bem Como eu falei Os bancos estão confortáveis É só apertar o botão Se a chave estiver por perto Não encontrei a chave A chave tá escondida em algum lugar, hein? Tá escondida em algum lugar Essa chave aí, mas... Tem que tá aqui por dentro Se ligou? Tá aqui por dentro Legal? Vamos ver Se apaga aí Isso daí, cara O carro tá bonitão, cara Olha só O carro tá bacana, cara Tá um pouquinho arranhadinho aqui Tá? Um pouquinho arranhado só Isso aí deve ser fácil de arrumar Faz um buffing aí já O carro tá legal, cara Eu gostei Não é aqueles Corollas velhos, cara Sabe? Dos anos 90 E tal Muito feio, cara Isso aqui já é outra coisa, cara Edição especial Lindão O que vocês acharam, pessoal? Obrigado pelo joinha Inscrever-se no canal Compartilhar Tá bom? Olha a frente dele Como é que tá? É, não parece um Corolla, né? Tá bonitão, cara Cara de furioso É isso aí Muito obrigado, pessoal Fica com Deus E... Se vemos logo logo Tchau, tchau Tchau